Bom dia, uma ótima manhã pra você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Sexta-feira, final de semana, chegando, não é verdade? Momento de aproveitar o final de semana com a família, com os amigos. Como é gostoso, não é verdade? Quero agradecer a você que esteve a semana toda comigo aqui no Manhã Viva, me acompanhando, que legal, que gostoso. Isso é muito importante pra nós, viu gente? Faz toda a diferença, mas você pode continuar participando aí conosco nas nossas redes sociais, o Manhã Viva, arroba o Manhã Viva e também no Facebook do Manhã Viva, põe lá a sua participação. Já tem ali o tema do programa de hoje, esperando a sua participação. E por falar em rede social, nós temos hoje muitas redes sociais, né? E algumas pesquisas que falam que as mais usadas hoje pelos brasileiros são Facebook, depois WhatsApp, Instagram, YouTube, Snapchat, Google, Twitter e LinkedIn. São muitas coisas, não é verdade? Mas como é bom também o uso das redes sociais pra nos aproximar dos nossos familiares, dos amigos que estão longe. Ontem eu pude falar com um amigo que tá na Itália. Pois é, esse meu amigo da Itália, ele me telefonou pela rede social. Olha que gostoso. Mas como que também a rede social pode se tornar prejudicial pra nós? Principalmente no nosso ambiente de trabalho. Como dosar o uso das redes sociais durante o nosso trabalho profissional? É o que vamos conversar no Manhã Viva de hoje. E pra falar conosco, está aqui o Manuel Inácio. Bem-vindo, doutor Manuel, que é advogado, especialista em direito do trabalho. Também Raquel Furtado, bem-vinda no Manhã Viva, psicóloga empresarial e coach. Temos gente aqui profissional, gente, pra falar deste assunto. E a nossa culinária, bem-vinda, Maria Galdino. Vai fazer um arroz bem colorido, né? Bem gostoso pra nós. Gente, olha que legal. A Maria Galdino se formou esse ano em gastronomia. Olha que bacana. Ela não parou no tempo, né? Se atualizou, né, Maria? Isso. Que legal. Não podemos parar, né? Não podemos parar. É o motivo, hein? Pra gente estar sempre em frente e não poder parar a cada dia. Mas eu quero chamar aqui pertinho de mim o padre Marcos Vinícius. Bem-vindo, padre. Que alegria tê-la aqui no Manhã Viva. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Bom dia. O padre, ele é pró-reitor do Santuário Saúde e Paz e vice-postulador da causa de canonização do Beato Padre Eustáquio. Gente, Padre Eustáquio, ele foi um sacerdote muito importante aqui pra Belo Horizonte. Um sacerdote bonito que eu falei, né? Exato. Aquele olho azul, ele foi holandês, né? E hoje o senhor vai falar pra nós da festa do Padre Eustáquio. E a festa acontece todos os anos, dia 30 de agosto, padre? Na verdade, todo dia 30 nós celebramos o dia do Padre Eustáquio. E esse ano, 30 de agosto, nós estamos iniciando o jubileu dos 75 anos da morte do Padre Eustáquio. Pois é, e ele foi missionário, esteve aqui em Belo Horizonte, né? Mas qual que foi, é uma das virtudes mais marcantes do Padre Eustáquio? O Padre Eustáquio teve uma atenção pessoal e muito forte com os que sofrem e com os doentes. Foi o missionário da saúde e da paz. Mas é impressionante, ainda há muitas pessoas que conviveram com ele, o relato de como ele era atento pessoalmente a cada pessoa, levando essa mensagem de saúde e paz. E como que está esse processo de canonização do Padre Eustáquio? Bom, o Padre Eustáquio foi beatificado aqui em Belo Horizonte no ano de 2006. E nós estamos agora pedindo a Deus um milagre que seja o sinal para a canonização. Nós temos recebido sinais de graças extraordinárias constantemente. E agora estamos analisando dois casos muito especiais que esperamos que o Senhor possa manifestar e a igreja reconhecer como milagre. Quem sabe? Vamos continuar pedindo a intercessão de Padre Eustáquio, não é? Isso, Deus quer e pode fazer o milagre. Padre Eustáquio precisa desse reconhecimento. A gente pede e Deus realiza. Com certeza. Padre, fala um pouquinho para nós da programação da festa. Bom, a festa do Padre Eustáquio acontece não apenas em Belo Horizonte, onde está o santuário, acontece também em outros lugares onde há paróquias e comunidades com o nome dele. Como em Esmeraldas, em Guarapari, no Espírito Santo, em Poá, que foi onde tudo isso começou, em Romaria, no Triângulo Mineiro, em Patrocínio, várias cidades que fazem essa comemoração. Nossa, o Padre Eustáquio chegou longe, então, hein? Ele andou muito, é impressionante, né? Pouco tempo, ele viveu pouco tempo no Brasil, mas ele fez uma obra muito grande. Nossa, que bonito. Em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, quer dizer, muitas cidades que comemoram o Padre Eustáquio. Mas em Belo Horizonte, onde está o santuário, já começamos a novena, e no dia 30, há celebrações durante todo o dia. A primeira, às seis da manhã, seis, sete, depois o dia todo, de duas em duas horas. E esse ano, vamos ter a grande alegria de terminar, às 20 horas, com a missa presidida pelo Núncio Apostólico. O embaixador do Papa estará aqui, juntamente com o nosso arcebispo, Dom Valmor, né? Durante o dia, também, outros bispos, Dom Luís Mancília, às 10 horas, com o arcebispo de Vitória, vários irmãos, bispos, e especialmente destacamos a presença do Núncio Apostólico esse ano. Que riqueza, né? É uma presença forte da igreja, neste processo tão bonito. Então, quem é aqui de Belo Horizonte e região, venha participar dessa grande festa, né? Você que também é de outros lugares do Brasil, pode procurar ver se tem um santuário, também, de Padre Eustáquio, pertinho, né? E conhecer mais, quem quiser conhecer mais a devoção do Padre Eustáquio, pode entrar em algum site, alguma rede social? Sim, no Facebook, que está indicado, vocês encontram informações sobre as festas nas várias cidades, sobre a vida do Padre Eustáquio, também, a indicação do site e outras informações sobre o Padre Eustáquio. Olha, gente. Dia 30, estamos de braços abertos para acolher a todos no Santuário da Saúde e da Paz. E eu vou também. Espero lá. E nós vamos também lá, vamos gravar, né? Manhã Viva vai estar presente, se Deus quiser, né? Quero conhecer mais, me aproximar mais de Padre Eustáquio. Muito obrigada, Padre. Foi uma alegria ter aqui no Manhã Viva. Obrigado a você. Saúde e paz a você e a todos que nos assistem. E parabéns pela festa e coragem, neste processo, pela canonização do Padre Eustáquio. E nós vamos celebrar juntos ainda essa grande festa de canonização. Deus quiser. Deus quiser. Muito obrigada. Obrigado. Bem-vindo no Manhã Viva, viu, Padre? Obrigado. Bom, mas eu vou chegando aqui também pertinho dos meus convidados, doutor Manuel e a Raquel, falando um pouco deste assunto, que também é um pouco polêmico, né? Quero conversar já, lançar uma pergunta para vocês dois. Na avaliação de vocês, o uso da rede social pode prejudicar o rendimento do trabalho? Pode, com certeza, viu? Hoje, a rede social traz muito benefícios, como você colocou, né, Rose? Mas as pessoas, às vezes, exageram um pouco. São muitas informações, vídeo, uma novidade, uma piada. E, às vezes, as pessoas se perdem nisso e, quando elas assustam, já passou bastante tempo, desviou o foco, perdeu produtividade. Então, atrapalha, tem atrapalhado bastante. E aí, doutor? Com certeza atrapalha, Rose. Inclusive, existe uma pesquisa que foi feita recentemente nos Estados Unidos, que mostra que um trabalhador, ele fica, em média, 56 minutos por dia, utilizando o aparelho celular no local de trabalho para acessar redes sociais. E se você pegar um trabalhador da faixa etária de 18 a 34 anos, ele costuma usar 70 minutos por dia. Isso aí dá mais do que 5 horas, 6 horas por semana, em prejuízo à empresa, né, que está pagando para o trabalhador para a mão de obra dele ali. Aquela hora dele é paga pela empresa, não é paga para ele poder ficar, por exemplo, utilizando para coisas pessoais, né? Fotos, né, tirar fotos, Instagram, começando, resolvendo assuntos até de família, dentro do ambiente de trabalho, né? E, Raquel, a empresa deve informar, né, aos seus empregados, a forma, a política, né, do uso das redes sociais? Ah, com certeza, né? Tudo deve ser cada vez mais comunicado, comunicado, comunicado com transparência, porque até o tipo de empresa vai influenciar na regra da empresa. Há determinados negócios, né, que precisam que os seus funcionários utilizem a rede social. E outros que não. Então, é preciso informar com clareza o que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é aceitável, para as pessoas terem um norte a seguir além do bom senso. Doutor Manoel, como isso legalmente deve ser acertado entre empregador e empregado? O correto seria, no ato da contratação daquele empregado, a empresa já informar para ele qual que é o regimento interno, o que é que a empresa adota, como pode usar, não pode usar, em que horário pode usar, para que que pode usar, né, as redes sociais, para que não haja amanhã ou depois, o funcionário falar, eu não sabia que não podia usar, até para poder evitar a questão dos excessos, né, porque o empregador, no seu papel diretivo, ele tem que orientar o empregado, qual que é a conduta que aquele empregado pode ter ou não dentro da empresa, até para que isso tenha um desdobramento na questão da punição daquele empregado, que exagerar no uso das redes sociais. E qual que é a punição? Ele pode ser até descontado no salário por isso? Aliás, a penalidade pode ser ainda maior, ele pode ser mandado embora por justa causa, né, desde que haja a orientação por escrito e aquele funcionário seja respeitado a gradação da pena com a advertência verbal, a advertência por escrito, a suspensão do empregado, então, incorrendo nessa gradação da pena por três vezes, o empregador, ele pode demitir aquele funcionário por justa causa, e aí ele vai ter a penalidade de não poder sacar o fundo de garantia, não ter direito ao seguro-desemprego, uma série de desdobramentos que a justa causa acomete ao trabalhador, né, é uma penalidade gravíssima que o empregado comete no ambiente de trabalho, pode chegar a esse ponto, infelizmente. E ele vai ser avisado com antecedência ou ele vai chegar lá para sacar o salário dele e ter uma surpresa? Não, não, ele é avisado com antecedência, né, é formalizada a dispensa dele por justa causa, desde que tenha sido respeitada essa gradação da pena que o direito do trabalho exige, né, você primeiro adverte verbalmente, depois você adverte por escrito, se acontecer do trabalhador ele se recusar em assinar aquela advertência, você pega dois colegas como testemunha, né, de que o funcionário está se recusando a assinar aquela advertência, e em outra seara você dá para ele uma suspensão, que é comumente chamada de balão, o funcionário tomou um balão de dois dias, né, já é uma falta um pouco mais grave, por quê? Porque ali ele tem prejuízo no salário, no repouso semanal remunerado, porque dois dias ele não vai trabalhar e não vai receber por isso. Até chegar numa consequência mais gravosa, que é o que a CLT considera como um ato de insubordinação e indisciplina, porque a pessoa que sabe que existe uma regra e não cumpre, ele é insubordinado, ele é indisciplinado, né? Não tem responsabilidade. E aí, como se diz, a relação fica insustentável, aquela relação entre o empregador e aquele empregado, e pode chegar às vias da justa causa. Raquel, e como controlar aquela vontade de, né, olhar as redes sociais durante o trabalho? Ai, minha amiga deve ter postado foto do final de semana, que a gente foi àquele passeio, né, naquela segunda-feira que o trabalho está pegando muita coisa para resolver, mas está coçando para olhar. Como controlar? Olha, eu tenho dado algumas dicas, né? Eu acho que uma coisa importante é você desligar o som, né? Principalmente o WhatsApp, que hoje é o que mais está pegando as pessoas. Então, o barulhinho da notificação, né? Você esconder, você não precisa deixar o WhatsApp, o ícone do WhatsApp, na primeira tela do seu celular, você pode deixar ele na segunda tela, para que toda hora você não olhe, né? Eu tenho recomendado mesmo, exceto se você tem uma pessoa doente na família, uma criança muito pequena, que você deixe o celular sem som durante alguns períodos do dia. Você não vai deixar o tempo inteiro, mas você pode se propor a fazer um período maior de foco. Então, eu vou trabalhar 40 minutos, 50 minutos, com o celular desligado, com ele virado, com a tela para baixo, e sem som. Se você experimentar fazer isso, eu tenho certeza que a sua produtividade vai aumentar, porque você vai conseguir concentrar lá, focou, tá? Você pode até marcar no despertador. É uma técnica que a gente usa. Define um período de tempo, vou trabalhar 25 minutos no começo, sem desfocar, dou 5 de intervalo, trabalho mais 25, dou 5 de intervalo. Aos poucos, você pode ir aumentando esse período direto de trabalho, sem levantar para ir ao banheiro, sem conversar com o colega, e sem olhar o celular. Tá, despertou? Vai lá. Tem alguma coisa urgente? Não. Não tem. Então, deixa para ver a atualização, na hora do almoço, quando chegar em casa, né? Algum intervalo também, durante o trabalho, tem aqueles intervalos do cafezinho, né? É, mas assim, faça tudo o que você puder, para não deixar a rede ficar te chamando. Seja com o som, seja com a notificaçãozinha lá, que vai ficando o numerinho, 1, 2, 5, 10, 120 mensagens, né? Pessoas que têm muitos grupos. E na avaliação de vocês, qual é a rede social mais usada no dia de hoje? Eu penso que o que tem mais atrapalhado hoje, principalmente nessa relação empregatista, é o WhatsApp. O WhatsApp está terrível. As reclamações que a gente ouve, principalmente do pessoal do sindicato, patronais, né? São os empregadores reclamando dos funcionários no WhatsApp o tempo todo. Meu Deus. Mas eu creio que não vai ser só o WhatsApp não, né, doutora? O Facebook... O Facebook é, por estatística, o mais usado, né? O brasileiro usa muito o Facebook, né? É até um outro problema, porque as pessoas estão se informando só via Facebook. E a gente sabe que tem muita notícia falsa circulando. É verdade. Compartilha sem ler. Então, o Facebook até, ele tem muita coisa interessante, mas ele também tem esse outro lado complicado. Mas o que eu acho, pela experiência que eu vejo dos clientes no escritório, reclamando, né? Ai, Raquel, eu estou sem foco, me ajuda a voltar o foco a ser mais produtivo, é o WhatsApp. Porque eu acho que ele acende demais, e com som e com... Chama mais atenção. Chama mais atenção. E o WhatsApp, eu acho que criou esse falso senso de urgência, né? Ah, eu tenho... Outro dia eu estava com um rapaz jovem, um empresário jovem, menos de 30 anos. Ah, eu não consigo focar, porque o cliente chama de 5 em 5 minutos. Eu falei, mas vai fazer a diferença atender o cliente naquele exato momento, ou você pode atender daí a uma hora? Não, não vai fazer a diferença. Então, você não precisa assumir a ansiedade que é do outro. Às vezes o outro está ansioso. Mas isso não precisa te contaminar. Você pode... Você respire. Se o outro não está respirando... Ah, você visualizou e não respondeu. Olha aí. Olha aí. Urgente. Né? É. Respire você. E daí a uma hora você responde. Porque o telefone ainda funciona para ligação, né, Rosi? Pois é. E está sendo pouco usado para ligação. Se for realmente urgente, se tiver uma pessoa passando mal, algo que você... A pessoa vai te ligar. Se ela não te ligou, é porque não era nada... Ela está ansiosa. Aham. Não se deixe contaminar pela ansiedade alheia. Nós vamos para o nosso intervalo. O assunto aqui está muito bom, viu, gente? Mas já já voltamos falando mais. E eu quero dar um alerta. Eu falei para vocês entrarem na rede social, mandar perguntas para a gente. Mas se você estiver na sua hora de trabalho, não precisa mandar. Tá bom, gente? Vamos para o nosso intervalo e já já nós voltamos. Manhã Viva de volta. Hoje estamos falando sobre o cuidado com as redes sociais durante o horário de trabalho. Temos que ter muita atenção, né? Porque muitas vezes nós vamos ser inocentes. Ah, mas o meu patrão é gente boa, ele não vai ligar. Mas pode ser que futuramente você tenha uma grande surpresa, hein? Então, muito cuidado. Estou aqui com a Raquel Furtado, doutor Manuel Inácio, que está conversando conosco sobre como ter este cuidado, né? E eu quero perguntar para vocês dois. Tem muitas pessoas que trabalham pelas redes sociais, né? Quem trabalha na área de comunicação, né? Como nós aqui, que usamos as redes sociais para divulgar o programa, né? As pessoas mandarem suas dúvidas. Também muita gente trabalha com venda, né? Então, seria importante ter uma lei, algo acertado entre empregador e trabalho? O que seria melhor, na opinião de vocês? Eu penso que o empregador, ele tem que colocar no papel para que o funcionário assine e esteja ciente de quais situações que ele pode utilizar as redes sociais, o telefone, o ambiente de trabalho. Evidentemente que se aquele funcionário, ele trabalha com vendas, ele tem que atender clientes, ele precisa de usar as redes sociais e o próprio telefone para o trabalho, evidentemente que o empregador não vai tolir o direito daquele funcionário de utilizar. A grande questão, Rosa, é quando o funcionário, ele está usando os meios sociais, não para fins profissionais, mas para fins pessoais, porque aí ele vai atrapalhar a produtividade, ele vai atrapalhar a vida da empresa e ele pode até trazer problemas para o ambiente de trabalho. Imaginemos um funcionário que ele necessita de uma concentração maior, um vigilante, um porteiro, um motorista, enfim, uma série de funções. Está olhando lá o celular, olhando o vigilante, está distraído e o ladrão está entrando. Ele está nem sabendo. Eu já vi porteiro de banco. De banco, vigilante? Outro dia eu falei, quase eu tirei uma foto para colocar nas redes sociais, fazendo uma crítica, porque eu falei, gente, um banco onde o porteiro tem que estar, assim, super, super atento. Vigilante armado, né? E ele estava no celular. Então... De cabeça baixa, né? De cabeça baixa, distraído, sei lá o que, acompanhando o que. Às vezes, ele está esperando a mensagem de alguém avisar que o ladrão está chegando. Só pode ser isso. A atenção, mas está chegando um elemento. Exato. É um mau elemento. Vamos rezar para que não. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Eu falo assim também, nós, quando trabalhamos com produção de televisão, muitas vezes é muito mais fácil para a gente ter o contato com as pessoas pelo WhatsApp. Às vezes, a gente quer ligar para a pessoa, não consegue falar com a pessoa no telefone, manda mensagem. A pessoa pode ser que demore um pouquinho, mas mais tarde ela vai ver e ela já responde. E a gente até economizou um pouco do gasto do telefone. É verdade. O que... Perdão, doutora Raquel. Pode falar. O que está acontecendo agora é que o nosso relacionamento com essa comunicação via web, ele se modifica com muita velocidade, né? Então, outro dia era o e-mail. Hoje, já se diz que o e-mail morreu. A gente usa o e-mail praticamente para assuntos mais formais. Documentação, né? Documentação, anexo. Mas os médicos já resolvem coisas pelo celular, dão orientações rápidas, né? Passa aqui, pega uma receita pelo celular. Nutricionistas, profissionais da área de comunicação. Os contatos são feitos. Você estava comentando na abertura, o seu amigo lá em outro país, você conversando pelo celular. E a gente não sabe o que vai vir depois do WhatsApp. Da mesma forma que as pessoas estão migrando muito do Facebook para o Instagram. Então, eu acho que como muda muito rápido, caso tenha uma lei, né, para regular isso, talvez ingesse. Eu acho que teria que se pensar numa lei que fosse mais aberta, assim, que permitisse esses ajustes de acordo com qual tecnologia que for aparecendo, né? Porque eu acho que o problema não é a rede em si. O problema é o tipo do profissional, o uso que ele está fazendo, né, dentro daquela realidade que ele está lidando ali. E como que o profissional, ele tenha o discernimento do uso, né, da rede social ali, como ele trabalhar dentro dele, esse discernimento. Não, eu estou trabalhando, eu não posso mexer com isso. É, eu acho que, eu concordo aqui com o Manuel. Eu acho que se a empresa não orientar, vai ficar difícil. Por exemplo, eu também sou professora universitária. E na sala de aula, os alunos estão com o celular o tempo inteiro. Outro dia, eu apresentei para eles os resultados de uma pesquisa de neurociência, mostrando que, ao contrário do que eles pensam, eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é um mito. Então, as pesquisas dizem que você retém, né, muito pouco daquilo que você escuta e vê. Se você estiver só escutando, você estiver olhando para baixo, você vai reter menos ainda. Então, eu falei, gente, vocês acham que vocês estão levando o mesmo conteúdo que o colega que está prestando atenção? Vocês não estão. Então, essa geração nova, eles já nasceram nesse ambiente tecnológico. Eles não vão ter este bom senso, este discernimento. Então, eles realmente precisam ser orientados, conversados, porque eles sozinhos, eu acho que vai ser difícil perceber isso. Se tocar, né? É difícil, porque eles já nasceram nesse ambiente. Exato. E interessante, Rosa, é que não existe uma legislação específica que trata este assunto. Mas o que ocorre é o seguinte, o contrato de trabalho, o contrato, ele faz lei entre as partes. Então, o empregador, cabe a ele orientar o empregado. E a doutora Raquel falava no primeiro bloco sobre a questão da falta de atenção, porque o WhatsApp acaba distraindo a pessoa. E hoje nós já temos situações onde o empregador proíbe o funcionário de adentrar com o celular no ambiente de trabalho. Ele tem que deixar guardado na bolsa ou guardado no vestiário, em algum local. E, eventualmente, se precisar, numa emergência, da família falar com o empregado, porque tem um filho, às vezes, que deixou com febre na escola, ou algum caso mais urgente, a orientação é que a família ligue para a empresa, e a empresa vai chamar o funcionário para poder atender aquela demanda. Que pode até gerar risco de acidente, né? Com certeza. Dependendo da atividade ocupacional, né? Inclusive, tem um caso no Paraná, onde um serralheiro, ele foi mandado embora por justa causa, porque ele estava usando o celular no ambiente de trabalho, e o serralheiro, ele trabalha com serra de corte, ele trabalha com furadeira, com politriz, então é tudo ferramenta que causa acidente. Ele pode perder um braço, perder uma mão e colocar em risco, inclusive, os colegas de trabalho, a própria empresa, no incêndio, se ele estiver trabalhando com material inflamável, coisa que o vale, né? É, igual você falou, motorista, motorista de ônibus. Ah, vou só responder rapidinho ali. Tem um monte de gente ali dentro do ônibus. Tem um monte de gente que depende dele, né? Dentro do ônibus e fora do ônibus, que se empate em alguém. E eu gostaria também de perguntar, doutor Manuel, é permitido, é legal alguém estar ali no ambiente de trabalho, tirar uma foto do trabalho e postar sem o aval do patrão? É o que a doutora Raquel estava dizendo, se não houver uma orientação, fica difícil para o empregado, ele saber se pode ou se não pode. Então, cabe ao empregador orientar se é permitido tirar fotografia no ambiente de trabalho, porque é muito comum o tal da selfie, né? Então, se eu tirar selfie, ah, eu estou trabalhando, tira selfie. Ah, agora eu estou tomando café. Não sei qual a necessidade disso, né? Mas, então, o empregador, se ele não quer que seja violado o ambiente de trabalho em fotografias nas redes sociais, ele tem que orientar o funcionário e colocar por escrito. Eu sempre falo, coloca por escrito para que amanhã ou depois o empregado fale assim, ah, mas eu não sabia, não pode não, não sabia. Coloca por escrito e peça para ele assinar. Ah, mas não fez isso quando ele entrou, o contrato de trabalho já está assinado. Faça um papel no dia que o funcionário for até o Recurso Humanos receber o seu contra-cheque, ou faz uma reunião com os funcionários e peça que eles assinem, porque você falou sobre a questão da surpresa, para o trabalhador não ser surpreendido. A bem da verdade, ele não pode ser surpreendido, ele tem que ser informado antes. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar, olha, você está sendo advertido porque está usando o celular ou as redes sociais no ambiente de trabalho, sendo que ele não foi avisado que aquilo não podia, né? Eu vou até um pouco além. Eu acho que além de informar e pedir o funcionário para assinar, eu acho que é muito útil se o empregador explicar o porquê. Eu acho que, assim, está provado, nós todos temos mais tendência de cumprir algo, de aderir a uma norma, se a gente entende o motivo dessa norma. Então, se o empregador explica, olha, gente, não pode tirar selfie aqui no ambiente de trabalho, porque a gente não quer que o concorrente saiba, a gente vai proteger a empresa, uma questão de segurança, tem muito mais chance das pessoas compreenderem e aí sim ter esse bom senso. Isso é uma coisa acertada, né? E também a pessoa chegar e falar para o patrão, né? Falar para o empregador e dizer, olha, eu estou com um problema sério na minha casa, na minha família, hoje vou precisar usar um pouco a rede social para estar me comunicando. Tem algum problema? Deixar isso bem esclarecido, né? Para futuramente não ter problema. Agora, a razão maior que era para estar encurtido na cabeça do empregado é que ele está ganhando para trabalhar, né? É uma contraprestação pela mão de obra dele. Então, aquela hora, aqueles minutos que ele está despendendo ali por coisa que não é trabalho, ele está, como se diz, sendo desonesto com o empregador, porque ele está ganhando para aquilo. Com certeza. E como deve ser, assim, essa ética, né? Do empregado, de lidar com as redes sociais, né? De estar também partilhando, porque tem uns amigos que falam, não, olha aí para você ver que interessante, né? Como que deve ser isso para a pessoa, né? Essa questão de tomar esse cuidado. É, nas redes sociais você tem que ter bastante cuidado, né? Cuidado com o que você posta para você realmente postar aquilo que você acha que não vai te prejudicar. Cuidado para você não ofender ninguém. Inclusive, pessoas têm sido até processadas, né, doutor? Por causa de ataques racistas e várias outras coisas que a gente considera um absurdo. E você tem que tomar cuidado também para pensar, né, o que é o momento agora? Quer dizer, aquela questão da urgência que a gente estava falando. Não, agora eu estou trabalhando. Então, eu tenho que focar no meu trabalho. Eu tenho realmente que tomar essa distância do aparelho, né? E é uma coisa que é um passinho de cada vez, sabe, Rosi? Porque virou quase um vício, né? A pessoa fala ali no computador, tchip, pega. Igual o bebê. Não, mas também, outra coisa, o WhatsApp também tem uma forma de colocar no computador, né? Tem. Dentro do computador, então, e aí? Fica mais difícil ainda para separar. É, tem um fator interessante que tem muito a ver com a nossa cultura. A cultura brasileira é mais permissiva também, né? Recentemente, eu estava fazendo um curso com o argentino e éramos 13, 14 coaches, já todos formados, profissionais, né? E aqui, assistindo o curso com o argentino, um curso de quase um ano de duração, ele vinha de vez em quando. E as pessoas tinham o hábito de dar uma olhadinha, responder uma mensagem rapidinho. Esse homem não aceitou. Ele ficou muito revoltado, achou que era falta de profissionalismo, deixou as pessoas constrangidas e, a partir daí, mudou. Então, a cultura do brasileiro, a gente vai permitindo, vai permitindo, vai permitindo. Vai abrindo exceções. Vai abrindo exceções. Vai depender de cada um de nós mesmo se policiarmos, né? É interessante, doutora Raquel, que as pessoas hoje, elas não estão se policiando em relação às coisas que postam. E muitas empresas de recrutamento e seleção, na hora que vai contratar uma pessoa, entra nas redes sociais para saber qual o perfil daquela pessoa, o que ele tem postado, né? E as pessoas agora ficam expondo a vida de qualquer jeito, expondo coisas inadequadas, muitas vezes, né? É uma exposição muito grande, né? Exato. E com relação a isso que a doutora Raquel estava dizendo aí, dessa experiência que ela teve nesse curso, né? Das pessoas ali, profissionais já, e utilizando, não raro às vezes eu já vi juízes chamando a atenção dos advogados na audiência. É mesmo? Doutor, por favor, aqui não pode usar o telefone. O doutor está ali. Mesmo porque na justiça acontece o seguinte, na justiça do trabalho, está tendo a audiência ali, mas às vezes a testemunha está do lado de fora, aguardando para ser ouvida. Então, pode acontecer do advogado mandar alguma informação para o testemunho lá fora. É, que até se complica, atrapalha tudo, né? Qual a orientação final que vocês deixam para as pessoas tomarem esse cuidado, principalmente na hora de trabalho? Olha, a minha orientação final é controle a sua ansiedade e não se deixe contaminar pela ansiedade do outro. Não é porque chegou que você tem que ver na hora, você tem que responder na hora, você tem que reagir na hora. Inclusive porque a ansiedade não é boa, conselheira. É, para nada, né? Para nada na vida, né? Então, a minha dica é essa. Tente ir de pouco em pouco, ir se afastando do celular, tire as notificações, tire o som e vá fazendo períodos mais intensos de trabalho, até que você vai perceber que você consegue sobreviver sem o celular. Eu uso muito o celular, mas na hora que eu preciso de produtividade, ele fica lá e eu estou produzindo e eu só volto ao celular depois. Então, é a minha dica final. É. A minha dica já é, seja mais profissional. Você foi contratado para trabalhar, o seu empregador, ele está dependendo da sua mão de obra. Então, você está ali para trabalhar, você está ganhando para isso. E toma cuidado, porque se este hábito seu não for controlado, o seu empregador, ele vai te dar uma advertência, primeiro verbal, depois por escrito, depois vai te suspender e você vai acabar perdendo o seu trabalho por justa causa. Vai perder os seus direitos trabalhistas. Por indisciplina, né? Por indisciplina e insubordinação. Pois é. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom tê-los aqui no Manhã Viva. Prazer, te agradecer. Obrigada pelas dicas, pelas orientações, são muito importantes. Mas a Canção Nova sempre promovendo momentos, encontros para você e sua família. Ter esses momentos com Deus são muito importantes. No dia 15 a 17 de setembro, estará acontecendo na Canção Nova em Cachoeira Paulista, o acampamento Quem Como Deus? O tema será Defender-nos no Combate, uma finalidade de orientar os fiéis sobre a devoção de São Miguel Arcanjo. Vai ter a presença do Padre Roger Luiz, Padre Serginho, Salete Ferreira, Rogerinha e Alexandre Oliveira. Pra maiores informações, entre no site eventos.cancionova.com. E eu já tenho falado aqui também, no Manhã Viva, sobre o Condomínio da Fé. Está acontecendo a construção do Condomínio da Fé, que é situado a 150 metros da nossa chácara, da chácara da sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista. Que serão construídos cinco blocos com 1.223 unidades. Então é uma grande oportunidade pra você ajudar a Canção Nova, ajudar esta obra. Está pertinho, você que gosta de ir participar dos encontros, dos eventos, já tem o seu apartamento para passar o final de semana. Pra maiores informações, entre em contato com o condomíniodafé.com.br ou entre em contato pelo telefone DDD 12-3186-2422. É uma parceria entre a Fundação João Paulo II e a construtora Simão e Simão. Vamos para o nosso intervalo e já, já voltamos com mais Manhã Viva. Espero você. Manhã Viva de volta. Estamos aqui sobre o olhar de Padre Eustáquio, que já está intercedendo por nós. E eu estou aqui na cozinha com a Dona Maria Galdino, gastrônoma, né, Dona Maria? Sim, recém-formada. Que se formou recentemente, né? Que alegria, hein? É, estou muito feliz. Graças a Deus. A senhora vai fazer para nós um arroz festivo. Pois é, eu vou fazer um arroz festivo, onde a dona de casa, né, ela pode reutilizar, aproveitar, né, as sobras, talos. Na verdade, também um arroz sustentável, né, usando os talos de couve, o espinafre, salsão. Faz muito bem, muitas vezes nós até jogamos fora, né? Isso, nós vamos, assim, procurar não jogar quase nada fora, né? Isso mesmo, a gente aproveitar. Tudo para a cozinha, aproveitar. É só o capricho, né, na hora de fazer, picar, né, assim, os legumes, colocar assim, picando de uma forma homogênea, todos, né? Procurar fazer isso com carinho, né? Você também. E aí vai ficar um arroz festivo. E muitas vezes a gente tem aquele arroz que já fizemos. Que já fizemos. Lá na geladeira, né? Isso. Vamos reaproveitar aquele arroz. Esse é o nosso intuito, né, de reaproveitar. Isso mesmo. Tá? E dar um sabor diferente a esse arroz. Então, aqui, né, não tem uma quantidade certa, né, dona Maria? Não, não. É o que você tem na geladeira, o que você pode usar naquele dia. Você não tem que estar indo ao supermercado, né? Então, você abre a geladeira, vê o que que tem e que pode estar usando nesse arroz. Então, nós temos sobras de carne, aparas, para fazer o fundo, nós usamos, né, as carcaças de frango, mas também pode ser usada carne de boi, tá? Então, a gente vai estar usando as carnes que tiver. Eu aqui procurei usar uma linguiça, né, de lombo. Procurei usar o peito de frango, mas pode ser usado todas as partes do frango que tiver, tá? Aproveitar tudo. Aproveitar tudo. A senhora cozinhou o frango primeiro, depois desfiou, ou a senhora picou antes? Eu, então, eu cozinhei primeiro o peito, depois eu piquei ele, né, em cubos, né, que a gente chama de brunoise. Todos os legumes foram picados em brunoise, né? Bem picadinho, bem bonitinho. O mesmo corte para todos, tá? Para ajudar, assim, numa cocção homogênea. E depois que eu piquei, eu fiz o tempero, né, já. Coloquei o tempero, já deu uma refogada. Mas a dona de casa, ela pode usar tanto o legume cru, quanto as carnes cruas, tá? Pode refogar ali na hora, né? Refogar na hora. Eu aqui fiz um pré-preparo, né, o nosso tempo é um pouco curto. É, curtinho. Então, a gente tem que agilizar mais. Com certeza. Mas em casa, a dona de casa vai usar, assim, o que ela tiver na hora, abre a geladeira, tira, né, já pica, vai usar no processo. Então, vamos começar. Gente, tem até flores aqui para colocar em cima do arroz, hein? Gente, daqui a uns tempinhos, em setembro, vamos estar entrando na primavera, hein? Isso, esse é o arroz que eu me pedi. Fazer um arroz festivo com flores, olha que legal, hein? Isso mesmo. E vocês estão vendo aí em casa os ingredientes, né? Olha que linda essa mesa colorida, né? Realmente diz que o prato, quanto mais colorido, é melhor, né, dona Maria? Exatamente. É mais saudável. E é um prato que também, eu não consegui, é um prato que também ele, a criança, né, gosta do colorido. Ah, aqui a pôr, vamos travar aqui. A dona Maria já vai começar a pôr a mão na massa. Ah, deixa eu passar um pouco. Dona Maria, agora, como que é o passo a passo aqui, deixa arroz? Então, passo a passo, primeiro, né, coloca o fio de óleo, né, na panela, isso, tendo em vista que ela pode usar os legumes crus também, né? Então, nós vamos colocar o fio de óleo, o azeite, né, que eu estou usando o azeite, tá? O azeite é até mais saboroso, né? Mais saboroso, mais saudável, né? Com certeza. Inclusive, nós temos que dar também a preferência para os nossos azeites, né, de Minas, que estamos aí, né? Olha, que legal, isso mesmo. Aproveitar o que a terra tem de bom. Aproveitar o que a terra tem para nos oferecer de melhor. Aí, assim que aquecer, não pode deixar aquecer muito, caso for a azeite, né, no óleo, aí logo em seguida, coloca-se a cebola, tá? E dá uma douradinha na cebola. Eu já vou colocando, né, para agilizar. Deixa ela dourar. Isso. E começa o cheirinho a levantar. A levantar, ó. Nossa, o azeite com a cebola, bom demais. Aí, logo em seguida, coloca-se o alho, tá? Bem picadinho, né, batidinho. Ela pode também fazer amassada, mas a gente prefere. Quem quiser socar, né, fazer aquela amassinha, pode? Socar também pode. É. Aqui, estou usando picadinho. Tem que tomar cuidado com o sal, né? Porque se o arroz já não tiver... O mínimo de sal possível. Aqui, só usei mesmo o sal no arroz. Vou abaixar um pouco, né, porque não pode deixar perder muito. Aí, logo em seguida, eu vou colocar o pimentão vermelho, para que ele dê, né, solte um pouco de cor no arroz. Ela vai usando na casa, primeiro, os crus, né? Uhum. Aí, agora eu vou colocar... Cozinhada, refogada. Abaixou. Ela vai colocar agora as carnes, né? Se tiver crua. A minha carne aqui, tá abaixando sozinha. Isso. Não, pode deixar no três. Tá. Aí, obrigada. Tá abaixando, tá vendo? Sozinha, tá abaixando sozinha, coxinha. Aí, ela coloca as carnes, tá? Se ela tiver a carne crua, né, ela vai colocar, vai dar aquele refogadozinho. Esse, o pimentão amarelo também precisa ser refogado também? Também. Eu deixo ele um pouco, tá depois. Hum. Vou colocar aqui o pimentão amarelo, logo em seguida. Eu tô colocando um pouco de cada coisa. Ela procura, assim, colocar um padrão de quantidade iguais, né? Agora, eu vou logo em seguida com a outra carne, tá? Nesse caso, é o peito de frango, já pré-preparado. Hum. Criança adora esse prato. Que é bem colorido. Que é bem colorido. E é bem gostoso. Isso. Agora vai o arroz. Então, se ela tiver a cenoura crua, ela vai jogar logo em seguida. Nesse caso aqui, eu fiz um branqueamento dos legumes. Que é aquele de jogar na água fervendo e dar uma resfriada logo em seguida. Então, ele não está cozido, mas está branqueado, tá? Entendi. Então, eu vou jogar o arroz depois do cenoura. O arroz já estava pronto, né? Mas ela pode também fazer com arroz cru. Nesse caso, se ela fizer com arroz cru, ela logo em seguida que colocar o arroz cru, ela vai jogar um pouco de vinho. Hum. Aí, tem que deixar evaporar todo o vinho branco, tá? Nesse caso, eu trouxe para mostrar que a gente usa o arroz cru. Não vou usar porque o meu arroz já está pré-cosido. Entendi. Tá? Aí, deixa evaporar todo o arroz cru para depois colocar. É, todo o vinho, né? Aí, eu vou jogar agora a cenoura. Tudo pré-cosido para acabar de... Isso, tudo pré-cosido. Eu vou colocar um pouquinho mais de arroz. Uhum. Para acabar de dar uma chegadinha, né? Isso. Aí, vai mexendo com bastante cuidado, tá? Não pode ficar, né? Uhum. Mexe de leve, tá? E é muito fácil, né? De fazer. Fácil. E até porque, né? Tem que ter jeitinho, né? Tem que... E a cozinha, né? A gastronomia é uma arte, né, dona Maria? É arte, tem que ter carinho, né? Tem que ter... Fazer com amor. Com amor. Para quem vai comer. Não adianta ter muita pressa na cozinha. Pois é. Aqui, nós vamos acelerar o processo. Aqui, nós estamos colocando a vagem, né? Que também já foi branqueada, né? Está verdinha. Pode, no lugar também da vagem, usar ervilha, se estiver em casa, né? É, dona Maria. A gente... Vamos dar uma aceleradinha aí. Nosso tempo também... Tomate corrido. Corridinho. A questão também do tomate. O tomate solta um pouquinho de água, né? Aí, eu vou jogar o espinafre, que é o talo. Somente o talo do espinafre, tá? Olha que legal. Que eu usei aqui os talos, né? Bem nutritivo, hein? A abobrinha. Que também dá um pouco de água, né? Aham. A abobrinha tem muita água, né? Tem muita água. Daqui a pouco, eu vou usar... Aqui, eu vou jogar agora talo de couve. E é ótimo, né? Para as crianças, como a senhora falou. Sim. Que as crianças gostam. Porque as crianças gostam que eu comece talo de couve. Tá. Então, aí, está bem escondidinho. Aqui, o talo de salsão parece talo de couve, mas ele solta um aroma, né? O talo de salsão, tá? Uhum. Ó. Está mexendo devagarzinho, né? Agora, eu vou colocando aos poucos aqui agora. Uhum. Um fundo. Esse fundo, ele é feito com carcaça de frango, cenoura. É um caldo, né? É um caldo. Isso. Cebola. Aí, eu jogo um pouquinho, que agora vem os todos cozidos, tá? E ele é super cheiroso, né? Muito cheiroso, é. Ele tem o bouquet garni, que eu fiz, né? Que é feito com várias ervas também. Nesse fundo. E aí, o arroz, ele vai ficar mais cozido ou ele é bom? Ele vai... Ele fica... Ao dente, ao dente. Aqui, eu coloquei o alho poró, né? Que dá um sabor também, dá aroma, né? Uhum. Vai dar um aromazinho, tá? Aqui, por último, que cozinha bem mais rápido, eu coloco um pouquinho de brócolis. As crianças adoram brócolis, que fica vertinho. Uhum. Todos eles branqueados, tá? A arrozinha. Isso. Aí, coloco mais um pouquinho do... Do caldo. Do caldo. Que a senhora chamou como? De fundo. 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 Fundo, isso. Por que o nome fundo? É porque nós usamos esse nome na gastronomia. Então, esse fundo, ele é feito com carcaças de frango, com carne, ossos. A gente prepara, depois tem cebola, cenoura, salsão, alho poró. Vai jogando tudo e deixa cozinhar muito tempo. Vai cozinhando em fogo lento, fogo lento. É, eu tô falando aqui com uma profissional, viu, gente? Ela é toda jeitosa, cheia dos nomes diferentes, cuidados, né, dona Maria? São os nomes técnicos que a gente aprendeu. Os nomes técnicos que a gente aprendeu, né? Bom, isso mesmo. Aqui, né, a hora que você vê que já está bem enxergado, assim, né, o arroz, já tá no al dente, você vê que tá, né, já bom. Aí você pode experimentar também o sal. Eu não usei sal. Em momento nenhum, esse sal foi usado somente na linguiça que vem, né? E o sal que eu usei no peito de frango, pouquíssimo sal. No fundo, a gente não usa sal, tá? E aí você experimenta, tampa, deixa um pouquinho e mexe devagarzinho. No fim, pra finalizar, nós usamos aqui o cheiro verde, que é a cebolinha. E a salsinha. A salsinha é bem repicadinha, né, ó. Olha, gente, tudo muito bem feito, realmente. E com esse cuidado na hora de misturar, tá, ó. Não pode misturar, assim, muito rápido. Ah, entendi. Bem devagarzinho, ó, de baixo pra cima. Muita paciência. Muita paciência, em círculo, ó. Tá misturando em círculo, né? Um pouquinho mais, pra dar mais colorido. Agora, no finalzinho, a gente chama de mantecar. É pra dar uma... Uma... Humidificar o arroz um pouquinho e dar ele também uma luminosidade, né? Entendi. Aí põe um pouquinho de manteiga, de preferência manteiga sem sal, né? Tá aberto, sem sal, não pode... O sal aqui não entra muito, não. Não, quase nada. Pra pegar também bem o gosto, né, das verduras. Aí, na hora que colocar a manteiga, tem que ir girando assim, ó, tá? Não pode misturar com força. Só girando a colher, né, ó. E ela já vai derretendo. Muito bem, gente. Olha que delícia. Aí ela dá. O cheirinho tá maravilhoso, né, Dona Maria? Esse cheirinho vai subindo, né? Vamos. E por último, a gente usa um queijo. Aqui, nesse caso, eu estou usando o queijo Minas padrão, né? Mas pode ser usado qualquer queijo, tá? Que tiver em casa, vai sobrando aqueles pedacinhos de queijo, né? Já deixa raladinho lá na geladeira, separadinho, né? E pode ser usado esse queijo. E as pessoas que quiserem entrar em contato com a senhora? Pode ser pelo celular, né? Só o celular. O WhatsApp? Não, eu tenho telefone, residência, mas eu prefiro dar o celular, tá? É, o WhatsApp. Meu celular é o WhatsApp. Bom, falando de rede social, né? Dona Maria trabalha com rede social. Também, mas na cozinha a gente não pode usar celular. É, tá vendo? Tem que ser bem rigorosa, né, Dona Maria? Não podemos usar o celular na cozinha, tá? Durante o período que estiver na cozinha, nem a dona de casa deve usar. E aí, então, vamos... Então, ficou assim, ó, tá vendo, ó? O queijo aparecendo, ó. Bem molhadinho. Bem molhadinho. Queijo derretendo. Brilhoso, ó, tá vendo? Hum, que... Ficou, né, ó? Ficou muito bonito. Agora nós vamos montar. Vou desligar aqui. Vou fazer a montagem do seu lugar. Pra finalizar, assim. Vou fazer essa mulher aqui. Olha que chique, gente. O cuidado, o carinho da Dona Maria em montar esse prato. É, foi feito com muito carinho mesmo. Ou seja, tudo que eu procuro fazer, eu faço com carinho. Feito com amor, né? Isso, exato. Já quero agradecer, Dona Maria Galdino. Parabéns, mais uma vez, pelo esforço, né, ter se formado recentemente. Aqui eu vou colocar crispies de couve, né? Hum, que chique. Uma crispiesinha de couve. A couvezinha frita, né? Isso, isso. E vai montando com flores. Isso. Aqui são flores comestíveis, né? Hum, já foi lavada. Já, tudo sanitizado. Tudo preparado. Olha que chique, gente. Um prato bem primaveril, viu, gente? Tá chegando a primavera, não é? Bem bonito pra também fazer pra família no final de semana, né, Dona Maria? Isso. Que gostoso. E pra concluir, né, a gente põe um pouquinho de flor de sal pra dar esse toquezinho, né? Muito obrigada, então, viu, Dona Maria? Eu que agradeço, gente. Obrigada a todos. Um excelente final de semana. E olha, gente, quem sabe comer um prato lindo desse aqui, um arroz bem festivo. Um beijo no coração. Obrigada, gente. E até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. Um beijo no coração. CançãoNovaPlay.com Assine já!